Acabou. Deu isso? Tem. Mais uma vez, vou deixar você comandar as nossas vidas. Uma vez general da banda, sempre general, né? Foi sempre assim, general. Você sempre comandou a nossa relação. Você colocou o nosso primeiro beijo e agora está provocando essa separação. Pensa nisso. Não é mesmo que mandou alguém tirar minhas coisas. Tchau!